Chauzinho C, ao vivo pra você Começou vaquejada em plena sexta-feira Me mendei na disputa e fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem racha, prêmio comigo, vaqueira é porro Só que esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Me mendei na segunda e só cheguei na sexta E por causa de rapariga fui fazer essa besteira De volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo De volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Olha que bota meu amor, eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo De volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Eu já me acendei de ao vivo pra você aqui Eu vou tocar no marido Começou vaquejada em plena sexta-feira Me mendei na disputa e fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem racha prêmio comigo, vaqueira é porro Só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Me mendei na segunda e só parei na sexta-feira Por causa de rapariga fui fazer essa mistura De volta meu amor, eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo De volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Meu amor, eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo De volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Bora meu vaqueiro Zé da Era, tamo junto meu filho Jéuzinho C10 Jéuzinho C10 Esse meu jeitão da rosa, chapéu de palibota Te assusta, eu sei Eu sou bem diferente do seu ex E mas ainda tá machucado aí Mas vou cicatrizar E desprecido eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar E bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você E tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Fora Jézio C10 gravando tudo ao vivo E esse teu jeitão da rosa, chapéu de palibota Te assusta Eu sei Eu sou bem diferente do seu ex Mas ainda tá machucado aí Mas vou cicatrizar E desprecido eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar E bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva toca no balenão Falando de amor pra você curtir Jézio C10 Diretamente do cura a mão para todo o Brasil Esse bem Jézio C10 Falando de amor Jézio C10 Gravando tudo pra você aqui Diretamente de batalha para todo o Brasil Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto só as palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessas brigas Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Me disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações E estudando quem é o mais forte Já se acertem Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto só as palavras Querendo a conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessas brigas Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Assim Você com raiva me atacando E eu com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Me disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações E estudando quem é o mais forte Já se acertem Eu sei que a gente não tem moral Quando eu tenho dor a você Tem que respeitar Gelzinho CD Gelzinho CD Moral da NET Respeite o homem Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Uma ferida meio aberta Coração dava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Encontre sempre comigo Palavras ao vento e voou e voou Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração me pediu E foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um novo alguém Já era tarde embora E se foi porque eu quis E tem motivos pra não me ir Eu sei que isso vai passar Gels e o CD gravando tudo É pra tocar no bar e não Escrita Simba E hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Uma ferida meio aberta Meu coração Meu coração Meu coração dava rendido Pois sabia que existia amor E alguém disse Encontre sempre comigo Palavras ao vento e voou e foi Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração E foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde embora Mas se foi porque eu quis Que dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Gels e o CD como é que é Foi amor eu sei que foi Mas você me machucou Quando abriu aquela porta Meu coração E foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde embora E foi porque eu quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Gravando tudo ao vivo Gels e o CD Sim Vai jogar no bar e não Gelsinho CDs Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Só me escuta Só me escuta Só me escuta Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu voltar pra você Faz tempo que eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade Saudade Tem como eu voltar pra você Volta comigo Volta comigo Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Bebê É o que eu chata Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia Não é com somar demais, vou te mostrar meu dia a dia Porque sou E quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia Arrasta pra cima, arrasta E na fazenda mar, ouvindo o carrozinho de novinha Arrasta pra cima, arrasta E quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia Arrasta pra cima, arrasta E na fazenda mar, ouvindo o carrozinho de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima e bebê Olha aqui eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia Arrasta pra cima, arrasta Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia Arrasta pra cima, arrasta E na fazenda mar, ouvindo o carrozinho de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima E quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia Arrasta pra cima, arrasta Uma carrada de mulher, tudo louco, de lancinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima e bebê Gelzinho CD gravando tudo ao vinho Gelzinho CDs Bora gelzinho CD gravando tudo ao vinho Assim ó Parei virando minhas coisas Deixando no meu celular Ligada e tento ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde quer que eu esteja Porque você não vem aqui me ver Eu preciso tanto dizer Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca Tem você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca Tem você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Simbora Simbora Elevando o galilão Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca Você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Toma cuidado quem você escuta Dá praQUE E você julgando a minha conduta Hmmbela E você julgando a minha conduta Feliz Assis Galizinho Cии Olha meu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só um pouco de piseira, não vou mais pra balada Vou trocar no asfalto, pela estrada de barra Acorda de manhã, escutando cantar do grau O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha porta, entrei na turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora, vai ser no meio do mar Vou trocar no asfalto, pelo cano Eu vou derrubar bolha, laquejada do Nodé Olha que eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora, vai ser no meio do mar Trocar no meu sedão, em uma caminhonete Eu vou derrubar bolha, vaquejada do Nodé É pra tocar no paredão, meu filho É pau, meu filho Olha meu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Não vou curtir briseu, não vou mais pra balada Vou trocar no asfalto, pela estrada de barro Acorda de manhã, escuta andando atrás do gato O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha porta, entrei na turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora, vai ser no meio do mar Trocar no meu sedão, em uma caminhonete Eu vou derrubar bolha, vaquejada do Nodé Olha que eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora, vai ser no meio do mar Trocar no meu sedão, em uma caminhonete Eu vou derrubar bolha, vaquejada do Nodé É pra soltar no paredão, melhor quesito do Brasil, meu filho Tá espalhando por aí que quem termina foi eu E o culpado desse meu sofrimento Sou eu que não valorizei que só você amou E a primeira oportunidade, viu? Eu tô, a onda gira, a fila anda Bora, Zequinha, meu parceiro, diretamente de São Paulo Eu tive a sítima bolacha do bagote Só tem daquela desalto e fica de frente no pote Tô perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tô perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela seita diferente, é que ela fica diferente E o nananá, como ela é mais quente É que ela seita diferente, é que ela fica diferente E o nananá, como ela é mais quente É que ela seita diferente, é que ela fica diferente E o nananá, como ela é mais quente É que ela seita diferente, é que ela fica diferente E o nananá, como ela é mais quente Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse meu sofrimento Sou eu que não valorizei que só você é o mundo E na primeira obra, tudo ainda aqui viu que eu tô Na rodadinha, na fila anda O tempo passa, não esquece da minha cama Queria ser de uma bolacha, tô pacote, zapeta Aquela de sal que fica dividindo o pote Tô perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tô perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Na na na, como ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Na na na, como ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Na na na, como ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela quica diferente E o na na na, como ela é mais quente Géozinho C10 Bora Géozinho C10 O Moral Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando custoso com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim, tá tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca de peixe Se a sua boca me chamar de sapato No espelhado, nós dessumados É puxão de cabelo, é tapão na água Eu tô com saudade de te deixar louca de peixe Se a sua boca me chamar de sapato No espelhado, nós dessumados É puxão de cabelo, é tapão na água Bora Géozinho C10 Gravando tudo ao vivo, meu filho Tem que respeitar o melhor do Brasil Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Eu tô sentando gostoso com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim, tá tapa na tua cara E eu tô com saudade de te deixar louca de peixe Se a sua boca me chamar de sapato No espelhado, nós dessumados É puxão de cabelo, é tapão na água Eu tô com saudade de te deixar louca de peixe Já só vou me chamar de sapato No espelhado, nós dessumados É puxão de cabelo, é tapão na água E eu tô com saudade de te deixar louca de peixe Assim ó Começou vaquejada em plena sexta-feira Emendei na disputa e fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem racha, prêmio comigo, vaqueira é porro Só que esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Emendei na segunda e só cheguei na sexta E por causa de rapariga fui fazer essa besteira E volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo E volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaqueir Tanto olha que bota, meu amor, eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo E volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Eu para e pô, Jules Jules, Jules, Cedei e dar o vivo pra você aqui Vem pra tocar no paredo Começou vaquejada em plena sexta-feira Emendei na disputa e fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem racha, prêmio comigo, vaqueira é porro Só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Rementei na segunda e só parei na sexta E por causa de rapariga fui fazer essa besteira Volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo E volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejão E volta meu amor, eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo E volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejão Bora meu vaqueiro, Zé da Era, tamo junto meu filho Géozinho C10 Falando de amor, Géozinho C10 Gravando tudo pra você aqui Diretamente de batalha para todo o Brasil Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto, só a sua lavra Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessas brigas Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tua soca se riscassem procurando o gosto São dois corações Discutando quem é o mais forte Géozinho C10 Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto, só as palavras Querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessas brigas Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Assim Você com raiva me atacando E eu com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tua soca se riscassem procurando o gosto São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tua soca se riscassem procurando o gosto São dois corações Discutando quem é o mais forte E aí meu povo, beleza? Tão gostando dos CDs? Deixa o seu like aí pra dar aquela moral, viu? Tamo junto! Tchau 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 Tchau